Passagens da estação Madureira, chegará trem parador para a Central do Brasil, na Plataforma 2, Minubi, em aproximadamente 2 minutos. Passagens, Madureira Station, em cerca de 2 minutos, chegará regular train 2, Central do Brasil Station, na Plataforma 2, Track B. Passagens da estação Madureira, chegará trem parador para a Central do Brasil, na Plataforma 3, Minubi, em aproximadamente 6 minutos. Passagens, Madureira Station, em cerca de 6 minutos, chegará regular train 2, Central do Brasil Station, na Plataforma 3, Minubi, em aproximadamente 6 minutos. Passagens, Madureira Station, em cerca de 3 minutos, chegará regular train 2, Central do Brasil Station, na Plataforma 1, Track A. Passagens, Madureira Station, na Plataforma 2, Central do Brasil Station, na Plataforma 3, Minubi, em aproximadamente 5 minutos.